Em uma reunião realizada em Manhuaçu, foi acertado o valor do recurso para a continuidade dos serviços de urgência e emergência do Hospital Cesar Leite. A administração fará o repasse de R$ 1,9 milhão e a celebração do contrato levará em conta critérios estabelecidos no Valora Minas, do Governo do Estado. A prefeita de Manhuaçu, Maria Imaculada Dutra, do PSB, tem os detalhes. Fazendo uma análise de toda a situação da emergência, da urgência e emergência do Hospital Cesar Leite, chegamos em uma conclusão. A urgência e emergência não vai fechar, ela vai continuar e nós vamos continuar fazendo todos os nossos esforços para que isso não venha a acontecer de forma alguma. A Secretaria de Saúde, com as suas economias, disponibilizou os vereadores também, o vereador Antônio, a vereadora Eleonora também, colocaram emenda à disposição para estar ajudando os tosos de leite nesse momento. Nós sabemos que as dificuldades do hospital são realmente muitas, mas do município também. Então chegamos num consenso e a reunião encerra-se já com um diálogo que a urgência e emergência dos tosos de leite não vai mais fechar.